Quando entrou no restaurante, quase a correr porque o relógio da garagem vizinha marcava uma e um quarto, o amigo já o esperava do outro lado da porta de vidro, a examinar os livros policiais que se acumulavam numa espécie de estante rotativa de arame, pinheiro de metal adubado por um estrume de jornais de direita empilhados no chão. A empregada, com cara de raposa da tabacaria, protegida por uma muralha de revistas, ensaiava o seu inglês esquemático, para camónes bonévolos com um casal de meia-idade, a quem aquela gíria esquisita de que reconheciam nebulosamente uma ou outra palavra ocasional surpreendia. A raposa completava o seu discurso com grande cópia de gestos exemplificativos de Roberto de Feira. Os outros retorquiam-lhe num morse de caretas e o amigo, que abandonara os livros, assistia fascinado a esse balé frenético de seres que permaneceriam irremediavelmente estranhos, malgrado os seus esbracejados esforços para se encontrarem numa linguagem comum. O psiquiatra desejou com desespero um esperanto que aboliça distâncias a exteriores e interiores que separam as pessoas. Aparelho verbal, capaz de abrir janelas de manhã nas fundas noites de cada criatura, como certos poemas de Ezra Pound nos mostram de súbito os sótons de nós mesmos no maravilhamento de revelação. A certeza de ter topado um companheiro de viagem em banco à primeira vista vazio e a alegria da partilha inesperada. Uma das coisas que mais o aproximava da mulher consistia precisamente em conseguir isso com ela, sem necessidade sequer de se vestir de frases, a capacidade de se entenderem num rápido suslaio e que nada tinha a ver com o conhecimento um do outro, porque desde a primeira vez em que se encontraram, fora assim. Eram ambos então ainda muito novos e haviam-se quedado siderados com a estranha força oculta daquele milagre que com mais ninguém lhes sucedia, união tão perfeita e tão funda que pensava que se as filhas a lograssem um dia teria valido a pena para ele o tê-las feito e para elas todos os charampos da vida achariam razão. A mais velha, principalmente, assustava-o. Receava a fragilidade das suas fúrias intempestivas, os seus múltiplos medos, os tensos e atentos olhos verdes no rosto de Kranak, por estar na guerra em África, nunca a sentir a mover-se no ventre da mãe, e ele representara para ela, durante meses, um retrato na sala que lhe designavam com o dedo desprovido de relevo e de espessura de carne. Nos beijos fugidios que trocavam, morava como que um resto desse ressentimento mútuo contido a custo à beira da ternura. O almirante melancólico que arrastava a reforma galoada junto à tabacaria do restaurante, sonhando índias, trémulas ou longe, abriu a porta de vidro para deixar passar dois sujeitos de aspecto competente, ambos de óculos, um dos quais afirmava o outro. Deixei-lhe a coisa em pratos limpos. Sabes como eu sou? Fui-me ao troto ao gabinete do gás e disse logo. Se você, seu sacana, não me manda de volta à minha secção, não lhe sobra um corno inteiro. Só queria que visses aquele caralho de merda a borrar-se de cagaço. O que leva os porteiros-almirantes, pensou o médico, a trocar o mar por restaurantes e hotéis, de pontes de comando reduzidas às proporções de capazes gastos, estendendo a mão curva na direcção das gorjetas como o elefante do jardim estica a tromba para os molhos cenouras do tratador. Jorges, anda ver o país de marinheiros a navegar nas águas insossas, da subserviência resignada. Na berma do passeio, os sujeitos dos óculos acenavam para um táxi vazio como náufragos para um barco indiferente. O casal de uma idade tentava, com o auxílio do catecismo de uma gramática, exclamações em Zulu, em que ecoavam distorcidas semelhanças remotas com português de língua fone do género O quintal do meu tio é maior do que o lápis do teu irmão. O psiquiatra, que aproveitara a saída dos náufragos para se introduzir de perfil, tal os egípcios da história do matoso no vestíbulo das galerias, correspondeu com uma continência aproximativa à avénia indefinida do almirante e admirou-se, como sempre lhe sucedia, que o marujo não depositasse uma gota de cuspo no médio e o erguesse para estudar a direção do vento à maneira dos cursários de órbita tapada dos filmes da sua infância. Somos ele e eu, Sandokans de meia idade, pensou o médico, em que a aventura consiste em decifrar a página necrológica do jornal, na esperança de que a omissão do nosso nome nos garanta estarmos vivos. E vamos, entretanto, partindo aos pedaços, por frações, o cabelo, o apêndice, a vesícula, alguns dentes, como encomendas desmontáveis. Lá fora, o vento mexia nos ramos dos plátanos como ele tocara na cabeça do puto no hospital e, por detrás da penitenciária, acumulava-se um cinzento espesso de ameaças. O amigo tocou-lhe de leve no cotovelo. Era alto, jovem, um pouco curvado e os olhos possuíam uma serena suavidade vegetal. O meu avô esteve ali um porradão de meses, informou o psiquiatra, indicando com o queixo o edifício da prisão e o muro de cartolina ao longo da Marquês da Fronteira, agora sombria de chuva próxima. Esteve ali um porradão de meses depois da revolta de Monsanto. Tropa monárquica, percebes? Até ao fim, assinou o debate. O meu pai costumava contar-nos como ia visitá-lo com a minha avó à soça e subiam à avenida no verão, esmagados de calor. Ele, vestido à maruja, como macaco de rialejo, ela, de chapéu e sombrinha, a empurrar a barriga grávida adiante de si, como o florentino moço de fretes que carregava pianos por em fica, num carro de mão descomunal. Não, a sério, repara no quadro. A alemã de órbita azul, cujo pai suicidou com duas pistolas, sentou-se à secretária de trás e o garoto apertado na farda de carnaval, dueto a caminho de um capitão de bigodes que desceu do forte, com um tipo ferido às costas, até encalhar nas espingardas dos carbonários. Nem se distinguem as feições nas fotografias ovais desse tempo ardente. E quando nós nascemos, já o Salazar transformar o país num seminário domesticado. Quando eu andava na escola, disse o amigo, a professora, que cheirava mal dos pés, aliás, tortos, mandou-nos desenhar os bichos do zoológico e eu fiz o cemitério dos cães. Lembras-te como é? O alto São João dos Caniches? Dá-me ideia às vezes que Portugal todo é um pouco isso. O mau gosto da saudade em diminutivo e latidos enterrados debaixo de lápidos pífias. — Ao nosso mondego e à eterna saudade da sua leninha, declarou o médico. — Ao querido Iju dos donos que nunca o esquecem, Milu e Fernando, respondeu o amigo. — Agora, disse o psiquiatra, substituem os funerais dos rafeiros pelos agradecimentos ao divino Espírito Santo ou ao menino Jesus de Praga no diário de notícias. — Terra do Camandro. — Se a rei Dom Pedro voltasse ao mundo, não achava em todo o reino quem capar. Já se nasce inválido do comércio e reduzimos as ambições ao primeiro prémio do sorteio da Liga de Cegos João de Deus, fora de capri manhoso em cima de camioneta, a tunitruar de altifalantes. O amigo roçou a barba loira no ombro do médico. Parecia um ecologista que houvesse feito à burguesia a generosa concessão de uma gravata. — Tens escrito? — Interrogou. De mês a mês, desfechava de súbito esta pergunta aterradora, porque para o psiquiatra o manuseio das palavras constituía uma espécie de vergonha secreta, a obsessão eternamente adiada. — Enquanto não fizer, posso sempre acreditar que, se o fizer, o faço bem — explicou ele — e compensar-me com isso das minhas muitas pernas mancas de centopeia coxa. — Enxergas? — Mas se começar um livro a sério, e pari merda, que desculpa-me fica. — Podes não parir merda — argumentou o amigo. — Também posso ganhar a casa da Eva do Natal sem comprar a revista, ou ser leito papa, ou marcar livros em folha seca num estádio cheio. Deixa lá que, depois de eu morrer, tu publicas os meus inéditos com um prefácio elucidativo. — Fulano, tal como o conheci. — Chamar-te-ás Max Brod, e podes-me tratar na intimidade do leito por Franz Kafka. Tinha um abandonado almirante a assoar-se tumultuosamente à vela do lenço, e escolhido o andar do meio, que o médico preferia pela tonalidade incubadora da luz, lâmpadas escondidas em tubos de passadeira de latão. As pessoas comiam ombro a ombro como os apóstolos na última ceia, e do outro lado das ferraduras dos balcões, os empregados agitavam-se num frenesim de insetos, fardados de branco, comandados por um tipo à paisana de mãos atrás das costas, que recordou ao psiquiatra os fiscais das obras a assistirem de palito nos dentes ao esforço de galés dos operários. Nunca entenderam a razão de ser dessas criaturas autoritárias e silenciosas, observando o trabalho dos outros com pupilas de gurás encostados a gigantescos mercedes azul cueca. O amigo debruçou-se para colher a emenda posada numa calha de metal sobre frascos de mostarda e de molhos diversos, os produtos de beleza da culinária, pensou o médico, abriu-a com unção cardinalícia e começou a ler baixinho o nome dos pratos num regalo bradesco. Nunca conceder a ninguém a partilha dessa operação voluptuosa, ao passo que o psiquiatra se interessava preferencialmente pelos preços, herança da casa dos pais, onde a sopa se multiplicava, indefinida, refeição após refeição, num prodígio aguado. Um dia, era ele já homem, surgiu uma garrafa de vinho na mesa e a mãe explicou repartindo os olhos claros pela descendência estupefacta. Agora, graças a Deus, podemos. Minha velha, pensou ele, minha velha velha, nunca soubemos entender-nos bem um com o outro. Logo a nascença de quase mateia de eclampsia, tirado a ferros de ti, e segundo a tua perspectiva, tenho caminhado pelos anos de trambolhão em trambolhão, a caminho de uma qualquer, mas certa desgraça derradeira. O meu filho mais velho é maluco. Anunciavas às visitas para desculpar-as, para ti, bizarrias do meu comportamento, as minhas inexplicáveis melancolias, os versos que às ocultas segregava, casulos de sonetos para uma angústia informa. A avó, onde eu ia aos domingos, com a ideia posta nas nádegas da criada e que morava à sombra da glória e das combecorações de dois generais defuntos, avisava-me duridamente à hora do bife, tu matas a tua mãe. E mato-te, ou mato-me, minha velha, que durante tanto tempo pareceste minha irmã, pequena, bonita, frágil, pastorinha de vitral e bruma do sardinha, de horário distribuída entre o Proust e o Paris Match, parideira de herdeiros machos que te deixaram intacta no enxuto das ancas e no arame fino dos ossos. Herdei talvez de ti o gosto do silêncio e as sucessivas barrigas não te consentiram o espaço de me amar como eu necessitava, como eu queria, até que ao darmos pela existência frente a frente um do outro, tu, minha mãe, e eu, teu filho, era tarde demais para o que, na minha forma de sentir, não tinha havido. O gosto do silêncio e o fitar-me-nos como estranhos separados por distância impossível de abolir. Que pensarás, de facto, de mim, da minha vontade informulada, de reentrar no outro para um demorado sono mineral sem sonhos? Pausa de pedra nesta corrida que me apavora e que do exterior se me diria imposta, enfreneseado, trote da angústia na direção do repouso que não há. Mato-me, mãe, sem que ninguém ou quase ninguém o note, baloe-se pendurado na corda de um sorriso, choro por dentro umidades de gruta, suor de granito, secreto no voeiro em que me escondo, silêncio até na música de fundo do restaurante, pastilha reni, enclado de sol a ajudar digestões de engolir apressado para avestruzes que comungam pisas a conta relógio, música de fundo que me recorda sempre, linguados de fusas a alaparem-se nas areias da pauta, com olhinhos melosos, observando protubrantemente o aquário, embalo de intestinos resignados. O amigo conseguiu por fim captar o interesse de um empregado que vibrava de impaciência, espureado por múltiplos chamamentos, como um cabalo picado por ordens simultâneas e contraditórias, sacudindo as crinas ralas do cabelo de indecisão aflita. — O que é que escolhes? — perguntou ao médico, que disputava o seu metro de balcão a uma enorme dama obesa ocupada pela pirâmide de um enorme gelado obeso, barroco de frutas cristalizadas, com o qual combatia ferozmente a grandes golpes de colher. Não se entendia bem qual dos dois devoraria o outro. — Hambúrguer com arroz — disse o psiquiatra, sem olhar o missal dos peixes e das carnes, em que o latim dera lugar a um francês de caçarolas, ditado pela autoridade de prima dona do cozinheiro, Pemican, ou cara pálida, meu irmão, antes de ingressar na pradaria das caçadas eternas. — Um hambúrguer e uma perna de porco — traduziu o amigo para o empregado — quase a estalar de desespero. — Mais um minuto — pensou o médico — e abrem-se-lhe fendas de terramoto nas bochechas e todo ele se desintegra no chão num fragor de derrotada. — Síncope de prédio antigo — disse alto — síncope de prémio Valmor, atacado de léprea e de caruncho. — A senhora do sorvete guinou para ele sujlaio de cão vadio, prestes à refrega por recear ameaçada a sua vasculhação de lixo comestível. Primeiro o chantilly e a seguir a metafísica — refletiu o psiquiatra. — O quê? — perguntou o amigo. — O quê, o quê? — perguntou o médico. — Mexias a boca e não ouviu um som — disse o amigo — com umas beatas nas igrejas. Estava cá a magicar que escreveram um bocado de fazer respiração artificial dicionário de morais, à gramática da quarta classe e aos restantes exigos de palavras defuntas, e eu, ora cheio, ora vazio de oxigênio, apervalhado de dúvidas. De fronte deles, uma rapariga vesga idêntica a um pardal com cio segredava risos confidenciais a um quadriginário encurvado em concha para lhe receber as gargalhadinhas saltitantes. O psiquiatra quase apostava que o homem havia sido padre, pela ausência de arestas dos seus gestos e pela curva mole dos beiços em que introduzia pedaços de pão num ritmo certo de metrónomo, ficando a mastigar demoradamente em vagares desdinhosos de camelo. Das pálpebras desciam-se os laios baços e lentos, e a rapariga vesga, maravilhada, mordiscava-lhe com os dentes estragados um pedaço da orelha à laia de uma girafa estendendo a língua grossa por cima das grades para as folhas dos eucaliptos. Um segundo empregado, parecido com um arpo Marx, empurrou para as toalhas de papel as fatias de porco assado e o hambúrguer. De garfo em riste, o médico sentiu-se vitelo atrelado à manjedoura, que partilhava com mais vitelos, aprisionados todos pela tirania dos empregos, sem tempo para a alegria e para a esperança. Trabalho, o passeio de automóvel aos domingos segundo o inevitável triângulo Casa Sintra-Cascais, novamente trabalho, novamente o passeio de automóvel e isto até que uma carreta funerária nos colhe a surpresa à esquina do infarto e termine o ciclo no ponto final dos prazeres. Depressa, por favor, depressa, pediu ele, com o corpo todo ao deus da sua meninice, barbu de papão, amigo íntimo das tias, senhorio do sacristão coxo de nelas, columbófilo divino, dono das caixas das esmolas e dos santos peditos dos altares laterais, com quem mantinha a relação desiludida de amantes que pouco aguardam um do outro. Como ninguém lhe respondesse, comeu o único cogumelo que enfeitava o hambúrguer e que se assemelhava a um molar amarelecido à falta dentrífico. Pelo silêncio do amigo, notou que ele esperava a justificação do telefonema da manhã com a sua paciência habitual de árvore tranquila. — Cheguei ao fundo — disse o psiquiatra, com o cogumelo ainda na língua, lembrando-se de que, em pequeno, na catequese, o haviam prevenido, ser horrível pecado, falar antes de engolir a hóstia. — Ao fundo dos fundos, Shiba, ao fundo do fundo dos fundos. — Ao lado da vesga, um cavalheiro idoso lia as seleções à espera do almoço. — Eu sou o testículo de João. — Para que quererá aos testículos um sujeito de 60 anos? — Cheguei ao fundo dos fundos — continuou o psiquiatra — e não tenho a certeza de conseguir sair dos limos onde estou. Não tenho mesmo a certeza de que haja sequer saída para mim, percebes? Às vezes ouvia falar os doentes e pensava em como aquele tipo ou aquela tipa se enfiavam no poço e eu não achava forma de os arrancar de lá devido ao curto comprimento do meu braço. Como quando em estudantes nos mostravam os cancerosos nas enfermarias, agarrados ao mundo pelo umbigo da morfina. Pensava na angústia daquele tipo ou daquela tipa, tirava remédios e palavras de consolo do meu espanto, mas nunca acudei vir um dia a engrossar as tropas, porque eu, porra, tinha força, tinha mulher, tinha filhas, o projeto de escrever, coisas concretas, boys de me aguentar à superfície. Se a ansiedade me picava um nada à noite, sabes como é, e ao quarto das miúdas, àquela desordem de tralha infantil, via-as dormir, serenava, sentia-me escurado, ah, escurado e a salvo. E de repente, caralho, voltou-se-me a vida do avesso, a esbarata de costas a espernear sem apoios. A gente, entende-se, quer dizer, eu e ela gostava muito um do outro, continua a gostar muito um do outro e os tomates desta merda é eu não conseguir pôr-me outra vez direito, telefonar-lhe e dizer, vamos lutar, porque se calhar perdi a gana de lutar, os braços não se movem, a voz não fala, os tendões do pescoço não seguram a cabeça e foda-se. É só isso que eu quero. Acho que nós dois temos falhado por não saber perdoar, por não saber não ser completamente aceito, e entre mentes, no ferir e no ser ferido, o nosso amor, é bom falar assim, o nosso amor, resiste e cresce, sem que nenhum sopra até hoje o apague. É como se eu só pudesse amá-la longe dela, com tanta vontade, catano de amar de perto, corpo a corpo, conforme desde que nos conhecemos o nosso combate tem sido, dar-lhe o que até hoje lhe não soube dar, e ai mim, congelado, embora, mas respirando sempre, sementinha escondida, a vida que aguarda, o que a partir do início lhe quis dar, lhe quero dar, a tornura, percebes, sem egoísmo, o cotidiano sem rotina, a entrega absoluta de um viver em partilha, total, quente e simples, como um pinto na mão, animal pequeno, assustado e trémulo, nosso. Calou-se, calou-se de garganta embrulhada, enquanto o cavalheiro das seleções, depois de dobrar um canto de página antes de fechar a revista, vertia o conteúdo e um pacote de açúcar em piparotes cautelosos na ecterícia do chá de limão. A dama, obesa, vencera definitivamente o gelado e cabeceava de levo num saciamento de jiboia. Três adolescentes miúpes conferenciavam sobre os bifes respectivos, mirando de viés uma ruiva solitária de faca parada no ar, com uma pata suspensa de uma cegonha, entrega meditações indecifráveis. — Nenhum de vocês arranja uma pessoa como o outro — disse o amigo, afastando o prato vazio com as costas da mão. — Nenhum de vocês arranja uma pessoa tão para o outro como o outro, tão de acordo com o outro como o outro. Mas tu castigas-te, e castigas-te numa culpabilidade alcoólica, enfiaste-te na idiotice do estoril, desapareceste, nem te vê, evaporaste-te no ar, continuo à tua espera para acabarmos o trabalho sobre acting out. — Ando vazio de ideias — disse o médico. — Andas vazio de tudo — respondeu o amigo. — Porquê que já agora não enfias os cornos contra o muro? O psiquiatra recordou-se uma frase da mulher, pouco antes de se separarem. Estavam sentados no sofá vermelho da sala, sob uma gravura do bártelo meu que ele apreciava muito, enquanto o gato buscava um espaço morno entre os quadris de ambos, e nisto ela voltara para ele os grandes e decididos olhos castanhos e declarara — Não admito que comigo ou sem mim, você desista, porque eu acredito em si, e apostei em si, a pé juntos. E lembrou-se de como isso aguilhoara e lhe doera, e de como enxutara o bicho para abraçar o corpo estreito e moreno da mulher, repetindo, — GTS, GTS, GTS — numa emoção aflita. Fora ela a primeira pessoa a amá-lo inteiro, com o peso enorme dos seus defeitos dentro. E a primeira, e a única, a encorajá-lo a escrever, pagasse o preço que pagasse por essa quase tortura sem finalidade aparente de meter um poema ou uma história num quadrado de papel. E eu — perguntou-se — que fiz eu verdadeiramente por ti? Eu que tentei, de facto, ajudar-te? Contrapondo o meu egoísmo ao teu amor, o meu desinteresse ao teu interesse, a minha desistência ao teu combate? — Sou um cagado a pedir socorro — disse ela ao amigo — tão cagado que nem me aguento nas canetas, a pedir mais uma vez a atenção dos outros sem dar nada em troca. Choro lágrimas de crocodilo puto que nem a mim me ajudam e, se calhar, é só em mim que penso. — Experimenta ser homem para variar — respondeu o amigo, arpoando o irmão Marx pela manga para lhe pedir um café duplo. — Experimenta ser homem um bocadinho que seja. Pode ser que te aguentes no balanço. — O médico olhou para baixo e reparou que não tocaram no hambúrguer. A vista da carne e do molho coelhados e frios acendeu nele uma espécie de tontura agoniada que lhe atropou em trovelim das tripas para a boca. Deixou do banco, como de uma cela difícil, de repente excessivamente móvel, contendo o vómito a poder dos músculos da barriga, mãos abertas e diante da boca, atrantado. Conseguiu ainda alcançar os lavabos e, dobrado para a frente, principiou a expulsar aos arrancos, no lavatório mais próximo da porta, restos confusos do jantar da véspera e do pequeno almoço matinal, pedaços branquiçados e gelatinosos que escorregavam, repulsivos para o ralo. Quando se conseguiu dominar o suficiente para lavar a boca e as palmas, viu no espelho que o amigo, por atrás dele, lhe olhava à cara escavada de palidez, torcida ainda pela sufocação e pelas cólicas. — Epá — disse ele para a imagem refletida, anjo tutelar da sua angústia imóvel sobre um fundo de azulejos — Epá, cona da prima, cu de velha reinhosa, tomates do padre Inácio, é mesmo muito fodido ser homem, não é? — E aí — E aí